Não é possível descrever o teu amor imensurável é Faz o aflito vencedor, traz esperança a todo pecador E quando penso que estou só, tu me recordas das promessas que fez Tu se protege as aves do céu, com muito amor protege os filhos seus Só me resta confiar em ti, entregar os desafios em tuas mãos Imensurável é o teu amor Teu amor é fonte de esperança Teu amor que traz a plena paz Teu amor que traz a liberdade de ser feliz Teu amor é luz da escuridão Teu amor posso aceitar a graça e o perdão Teu amor tão simples de aceitar Pois o teu amor imensurável é Quando me atento aos feitos teus Vejo quão pequeno e débil sou Tens me provado que sabes quem sou E para ti eu tenho muito valor É impossível não perceber O teu amor me torna um ser melhor Posso ouvir a tua voz a dizer Morri por ti e sempre te amarei Só me resta confiar em ti Entregar os desafios em tuas mãos Imensurável é o teu amor Teu amor é fonte de esperança Teu amor que traz a plena paz Teu amor que traz a liberdade de ser feliz Teu amor é luz da escuridão Teu amor posso aceitar a graça e o perdão Teu amor tão simples de aceitar Pois o teu amor imensurável É o teu amor imensurável É o teu amor imensurável É o teu amor imensurável O teu amor Teu amor é fonte de esperança Teu amor que traz a plena paz Teu amor que traz a liberdade de ser feliz Teu amor é luz da escuridão Teu amor posso aceitar a graça e o perdão Teu amor tão simples de aceitar Pois o teu amor imensurável É 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 o teu amor imensurável